Domingo, dia das mães, toda mamãezinha é bela Carinho e amor puro, os filhos recebem dela E cada homenagem feita é dedicada pra ela Seja a mãe da favela, do sítio ou da cidade Sabe do amor próprio, abraça sem ter maldade Beija sem ter traição e cuida sem ter maldade Mãe é símbolo de amizade, quem cuida todo segundo Se o filho chora, calenta com gesto puro e fecundo Essa é minha homenagem pra toda mamãe do mundo